E a gente vai falar sobre o tempo, porque nesse final de semana a gente teve muita chuva aqui na região. Rio do Sul foi mais uma vez a cidade mais atingida e registrou mais uma enchente que ainda deixa desalojada cerca de mil pessoas na cidade. As aulas também estão suspensas hoje por lá e o rio subiu chegando a cerca de nove metros. O município anunciou que deve decretar situação de emergência por conta das chuvas. A gente vê nas imagens, inclusive agora, a situação de Rio do Sul, principalmente nas áreas mais baixas. Muitos alagamentos registrados durante esse final de semana, durante a noite do sábado e também esse domingo. Outros municípios aqui da região, como o Presidente Etúlio, Tayó, Ibirama e Brusque, também tiveram registros de fortes chuvas e alagamentos pontuais. E olha, para continuar falando desse assunto e conferir como fica o tempo nos próximos dias, a gente vai ao vivo com a Isabela Dota, que está na Defesa Civil aqui de Blumenau. E vai trazer as informações sobre esse final de semana e também como que fica o tempo para a próxima semana, né Isabela? Muito boa tarde para você, seja bem-vinda. Oi Cláudia, boa tarde para você, para todos que acompanham a programação do Ver Mais. Pois é, com esse céu azul aqui atrás de mim nem parece que foi um final de semana de muito trabalho para a Defesa Civil de Blumenau, que registrou a primeira enchente do ano durante esse final de semana, né? Não foi nada perto do que o município de Rio do Sul passou, por exemplo, mas já deu alguns alagamentos pontuais aqui na cidade, já deu bastante trabalho. Eu estou com ela, Tatiane Martins, que é meteorologista aqui do Alerta Blue, da Defesa Civil da cidade de Blumenau, que vai explicar um pouquinho para a gente. Uma das dúvidas que surgiu durante essa chuva que a gente acompanhou é se tem alguma ligação com esses fenômenos que a gente presenciou no Rio Grande do Sul. Tatiane, boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos. Não teve relação. Os eventos que aconteceram no Rio Grande do Sul foram bem atípicos e muito mais graves do que a gente teve aqui. A gente teve aqui uma frente fria que avançou em direção à Santa Catarina. Ela teve um suporte de ar quente e úmido vindo do norte do país, que acabou favorecendo uma chuva mais significativa desde a sexta-feira e principalmente durante o sábado aqui na região do Vale do Itajaí. Essa situação toda já foi até prevista pela Defesa Civil do Estado, que poderia ter essas chuvas em algumas regiões, né? Sim, não só pela Defesa Civil do Estado, mas aqui pela Diretoria de Meteorologia da Defesa Civil de Blumenau também. Desde a quarta-feira a gente já vinha avisando a população blumenauense dessa condição de chuva, que essa chuva poderia trazer inclusive aumento do nível do Rio aqui no Blumenau. E acabou que se confirmou. A gente teve uma chuva média em Blumenau que girou em torno de 80 milímetros, com pontuais que chegaram a 95 e o Rio acabou saindo da normalidade. Hoje tivemos o registro da enchente com cota máxima ontem ao meio-dia de 8 metros e 67. E hoje com o céu azul nem parece a situação toda que a gente viveu durante o final de semana. É pra gente esperar que o tempo continue assim, mais sol, mais frio? O que a gente pode esperar ao longo dessa semana, Tadi? Ao longo dessa semana a gente tem uma condição de tempo mais firme. Nós tivemos hoje, ao longo da segunda-feira, o avanço de uma massa de ar seco aqui pra Santa Catarina. E por isso que a gente tá com esse céu azul lindo aqui no fundo. A gente vai ter uma condição de tempo um pouco mais firme, apesar de que um pouco mais de nuvens entre terça e quarta-feira. Condição pra formação de nevoeiro, como a gente tinha hoje de manhã, a gente pode repetir essa condição também nos próximos dias. E não dá pra descartar um chuvisco muito fraco, muito isolado ali nos extremos do dia. São momentos de mais umidade, onde o vento fica soprando do litoral em direção ao vale. Então, podendo ter esse chuvisco. Temperaturas ainda menos na terça-feira, mas esquentando gradualmente a partir da quarta-feira. Entre quarta e quinta-feira a gente já vai perceber o calor ganhando um pouco mais de força, sobretudo na tarde da quinta-feira. Mas até lá, uma condição de tempo um pouco mais firme. A instabilidade deve retornar entre o final da quinta-feira e a sexta-feira. A gente vai ter a passagem de uma nova frente fria aqui por Santa Catarina e ela vai trazer novamente condição pra chuva. Apesar de que até o momento não há indicativo de um volume tão significativo como a gente teve no fim de semana passado. Mas ainda assim, é uma instabilidade, mas só no final da semana. Agora a gente voltando pra esse último final de semana, que teve esse trabalho de que vocês ficaram de plantão aqui na Defesa Civil. Alguma ocorrência de destaque registrada? A gente viu que o abrigo ficou aberto, mas tudo normalizado já, né? É uma situação que a diretoria de operações acompanha. Nós tivemos famílias, sim, que foram levadas ao abrigo, se não me engano, três famílias. E tivemos alagamentos, né? As partes mais baixas, que são historicamente afetadas, receberam, foram atingidas pela água dessa enchente de pequeno porte durante o final de semana. Aqueles locais que a gente já conhece, que tem os alagamentos pontuais, né? Exato. Principalmente a rua 1º de Janeiro, que é a primeira área, sempre a ser afetada. Que tem a cota mais baixa, essa a gente conseguiu avisar a população a tempo, mas infelizmente a água chegou naquela região. E hoje, dia 20, a gente já começa aí 30 dias pro inverno, né? Já tem alguma previsão de como é que pode ser o nosso inverno, Tati? Tudo indica que a condição de instabilidade, ela diminui um pouco. A gente vem registrando volumes acima da normalidade de chuva aqui em Lumenau também, desde o mês de fevereiro. A indicativa é que a instabilidade, ela se torna um pouco menos frequente durante os próximos meses. Não que a gente não vá ter chuva, a gente vai ter chuva sim. A tendência é de um período de mais de normalidade. Muitos vêm se falando sobre a laninha, né? Existe sim uma previsão do retorno, né? Do fenômeno laninha, que é um fenômeno de grande escala, que afeta o clima no sul. Mas esse tá previsto só mais a partir do meio pro final do inverno. E afetando principalmente a próxima primavera. Mas falta um tempo ainda, então a gente tem que aguardar pra ver como é que configuram-se os próximos meses por aqui. E a gente vê que durante a semana tudo muda muito rápido, então em um mês também pode ser que a situação seja totalmente diferente, né? Muda bastante. A gente sempre fala, a atmosfera é dinâmica. O que isso quer dizer? Que ela tá sempre se movimentando. As massas de ar avançam, uma quente, uma fria, sistemas de baixa pressão. Então o tempo se modifica, né? O tempo que é o do dia a dia, as condições do tempo se modificam. E o clima também, né? Porque a gente é afetado por outras regiões do país. Tudo que acontece por lá pode ir. Em outras regiões acaba afetando. Como por exemplo o El Ninho, né? O El Ninho é um fenômeno que ocorre lá no Pacífico, perto do Linguador. E traz uma condição de mais chuva aqui. A gente teve mais chuva no ano passado, na primavera. Essas enchentes sendo registradas aqui. Agora ainda sobre a influência dele, mesmo já enfraquecido. Novamente uma enchente aqui em Blumenau. Então a gente tem uma atmosfera muito dinâmica aqui, não para nunca. E por isso é sempre uma orientação que a gente dá para a população se manter atualizado das informações de tempo nos órgãos oficiais, que vão trazendo essa informação sempre mais precisa para a população. E a gente, então, por enquanto essa semana não tem mais nenhuma previsão até o momento de que a gente veja uma chuva como viu durante o último final de semana? Até o momento não. As previsões não indicam uma chuva tão significativa quanto do final de semana. mesmo lá na sexta-feira, quando a gente vai ter passagem da frente fria. Os acumulados do próximo sistema, hoje, no dia de hoje, as previsões indicam ficando abaixo dos 50 milímetros. Então, uma situação diferente do que a gente tinha. Mas, lógico, é o que a gente falou agora. As previsões mudam, então recomendamos sempre a população ficar atenta, né? Site alerta blue, aplicativo, porque a gente vai estar informando essas modificações, se houverem, nas condições dessa frente que vai passar por esses meios, por esses canais. Muito obrigada pela participação, Tatiane, revelando aí várias dúvidas que a população tinha referente aí às condições climáticas, né? Porque foi avisado com antecedência, né? Sobre essas chuvas que aconteceram aqui na nossa região, né? E que Blumenau teria essa elevação possível do rio. A cota máxima do final de semana foi de 8,67 metros, mas como a gente vê nas imagens, a gente já está tudo bem controlado, né? Nenhuma ocorrência de destaque foi registrada durante o final de semana. O abrigo foi aberto, recebeu três famílias com 11 pessoas, mas todas elas já foram levadas de voltas para a sua casa, porque não existe mais risco de que nada aconteça nos próximos dias, como a própria Tatiane Martins falou. Mas é sempre importante estar atento nos canais oficiais, porque é ali que o pessoal vai estar sempre avisando o que pode acontecer, não só hoje, mas nos próximos dias também, com alguns dias de antecedência, para ninguém ser pego de surpresa. Cláudia, eu volto com você e a contagem regressiva aí, né? 30 dias para o inverno, eu já fico feliz, porque eu adoro assim, ó, o céu azul e a temperatura é mais fresquinha. E você?